Flores de galera azul e branca Galera mais apaixonada do festival folclórico de Parintins Canta meu levantador Patrick Araújo Começou, o campeão chegou Fogo subiu, calor O azul é nossa cor Meu boi é raça Quando passa para tudo Paula Gomes Todos querem ver Eu sou aquele torcedor O que se apaixonou Nunca te abandonou Meu touro negro Que vontade Que saudade de você O coração não aguentou Se entregou de corpo e alma E amou Prepara arquibancada Minha galera azulada Que o show, o show já começou Vai noção Quem vai matar a multidão Fazer o que? Fazer tremer o chão O canto da galera Na ilha vai decoar E pode avisar Pra quem quer duvidar Meu touro é estrela Que não para de brilhar Que não para de brilhar Padre caraújo Padre caraújo Levantador De toada Subou e bomba Caprichoso Show! Começou O campeão chegou Fogo subiu, calor O azul é nossa cor Meu boi é raça Quando passa Para tudo Todos querem ver Eu sou aquele torcedor O que se apaixonou Nunca te abandonou Meu touro negro Que vontade Que saudade de você O coração não aguentou Se entregou de corpo E ao meu que te mandou Que o que? Prepara, prepara, prepara Prepara arquibancada Minha galera do lado O show já começou O show já começou Quem vai mandar É a multidão Fazer tremer o chão Em qualquer lugar Do Brasil e do mundo A ilha vai decoar E pode avisar Pra quem quer duvidar Meu touro é estrela Quem? 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 Fazer tremer o chão O campo da galera J.K. Os Portilho Eis a saudade E pode avisar Pra quem quer duvidar Meu touro é estrela Que não para de brilhar Vai, Patrick Araújo Levantador de toadas Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo